Malu Krona no Harenain Artateli, Tinan Tolunulo Resin Lima Liuba, Apóstolo São Pedro Nesacelo João Paulo II, Samaain e Tassitolo Rodrealiza Misa Solene, O Participação Serrani Rihumbarihum, Iatina Indanê Tinan Ringrua Ruanulo Resinhat, Marcatã História Bode, Bafiar Serrani Católico, Iatina Indanê Tinan Ringrua Ruanulo Resinhat, Apóstolo São Pedro Nesacelo Macapapa Francisco, Cal líder máximo católico romani, Samaain e Tassitolo Rodrealiza Misa Solene, Belum Rona no Harenain Artateli, Timor-Leste na Sao Udanebe restaura a independência, Ia lorong Ruanulo Fulang Mayu, Tinan Ringrua Ruanulo Resinhat, Marcatã História Bode, Bafiar Serrani Católico, Sensus População no Umacain Timor-Leste, Tinan Ringrua Ruanulo Resinhat, Total População Timor-Leste, Ringrua Atos Ida, Pontu Atos Tolunulo Resinhat, Pontu Atos Walu Neng, Hosi umakain Rihung Atos Rua Hat Nulu Resinhat, Pontu Atos Hitu San Nulu Resinhat, Mane, Rihung Atos Neng Hitu Nulu Resinhat, Pontu Atos Ida Sian Nulu, Ifeto, Rihung Atos Neng Lima Nulu Resinhat, Pontu Atos Lima Neng Nulu, Ida Neng, Incluimos Visitor Sira. Enquanto, Total População Ia Município Dili, Ema, Rihung Atos Tolunulo Ruan Nulu Resinhat, Virgula Atos Rua Neng Nulu Resin Sia, Kusimane, Rihung Atos Ida Neng Nulu Resin Tolu, Virgula Atos Sia Hitu Nulu Resinvalu, Nofeto, Rihung Atos Ida Neng Nulu, Virgula Atos Rua Sian Nulu Resinida. Dili, Hanessan Capital Nação Timor-Leste Nia Fuang, Nebe Iamo Suku Ida Hanaran Suku Komoro. Suku Ida Nebe Pertenceba Posto Administrativo Dom Aleixo Município Dili Nye Ucum, Ia Sensus Tinari Rua Ruan Nulu Resin Rua. Total População Suku Komoro, Rihung Liman Nulu Resinvalu, Virgula Atos Walu Sian Nulu Resinida, Rolua Aria Kilometro Sanulu Ponto Sanudurresinhat. Suku Komoro Ida Bairu Ida Nebe Hanaran Tasi Tolu, Pertenceba Aldeia 12 de Outubro. Bairu Ida Ne Ia Historia Bot, Naran Tasi Tolu, Foti Husi Belihun Tolu, Nebe Furak Tebes Ia Ra Ineba. Ida Primeiro Maka Maria Tasi Maria, Ida Segundo Tasi Maniku, Ida Segundo Aida Let, Ida Tercero Maka Maniku. Maria Ne, Nia Hanisan, Ba Ema Hot Hotu Sarani Nebeke, Iha Itanerai Ne Mai, Ida Nema Kodi Naran Tasi Maria, Ida Nia Hodi, Punda Hela Bot, Ida Masi, Ida Ailelet, Ida Hakuak Ema Hot Hotu, Ida Nia Hakuak Ema Hotu, Ida Nia Hakuak Ema Hotu, Ida Nia Rizidang Ketak, Ida Nia Pierne, Ida Dait, Ida Tercero Karayik Neba, Nia Maka Nsa Lulik, Lulik Ne, Nia Maki, Ida Shaigi, Ida Nia Maka Boru, Ida Horu, And Nia Maksha, Ida Nia Miha, Ida Maka Morano, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.